E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Nathalie Pra quem não me conhece, meu nome é Washington E nós estamos aqui com mais um vídeo pra vocês Mais uma semana, glória a Deus É isso aí pessoal E hoje nós viemos trazer pra você a canção Louvor muito conhecida por vocês Que é o louvor Poderoso Deus, ou algo que está sentado Como vocês conhecem É isso aí pessoal, esperamos que vocês gostem E antes de irmos para o vídeo Você tem que Se inscrever nesse canal, dar o like Tem que ativar o Sininho de notificações E também Compartilhar com todos os seus amigos E pra quem você quiser É isso aí pessoal E pra me ajudar nessa canção Eu convidei a minha mãe, se ela não vai aparecer Ela só vai fazer a segunda voz da canção pra mim Diga oi aí mãe com a mãozinha Oi pessoal Ela está aqui, ela vai me ajudar Esperamos muito que vocês gostem Sem mais delongas Bora pro vídeo O que está acertado O que está sentado No trono E ao corréio Seja o meu morcer O que está sentado no trono E ao poder, seja o louvor Seja a honra, seja a glória Seja o domínio Deu século dos séculos Seja a honra, seja a glória Seja o domínio Deu século dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma sem amor Poderoso Deus Seja a honra, seja a glória Seja o domínio Seja a honra, seja a glória Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Seja o domínio 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 Poderoso Deus